Olá, em mensagem de setembro, agora nós vamos direcionar todos os esforços para a realização do Clube Manuel de Abreu. O Clube Manuel de Abreu será realizado de 15 a 17 de setembro, no fim de semana, no Hotel Premium. O Hotel Premium, em Campinas, ele fica fora da cidade, fica mais ou menos na junção da Anhanguera com a Via D. Pedro, assim, favorece bastante tanto os da região como aqueles que se deslocam de outras cidades e chegam a Campinas sem necessitar entrar na cidade. O Hotel Premium. Então, o objetivo é convidar todos a comparecerem, a participarem desse evento que se inicia na sexta-feira à noite. No sábado haverá a base das apresentações, serão temas essenciais em radiologia. Vários assuntos de grande interesse. Então, nós temos endometriose, aulas sobre câncer poloretal, urgências em otorrinolaringologia, que é um assunto que poucas vezes tem sido abordado, ABCI, dor dorácica, urgências na ultrassonografia, na gestação, muito importante, que o doutor Kobayashi vai dissertar sobre isso, o abdômen pediátrico, o abdômen agudo pediátrico. Portanto, é um complexo, um grupo de assuntos que certamente são de importância para o dia a dia, para a revisão e atualização de todos os radiologistas, os residentes, aqueles com mais experiência. Nós estamos também nos esforçando para que no Hotel Premium eles tenham atividade para crianças, assim a família pode vir e aderir atendimento para esse aspecto também, que assim a família pode estar presente e com isso ter uma hospedagem muito boa ali com a família, aproveitar o fim de semana com ciência, alegria e divertimento também ao mesmo tempo. Só mais um aviso, que no domingo nós temos a tradicional discussão de casos, então já está aberto o período de inscrições para os casos através do site da Sociedade de Pobres da Hidrologia. Então eu convido a todos, aqueles que vão participar dos casos, os que vão assistir, os acompanhantes, todos, a se motivarem a estarem presentes em Campinas de 15 a 17 de setembro próximo. Será um prazer recebê-los lá e mais uma vez agradecer também a todos que participam do organismo desse evento. Muito obrigado.